Está liberado, você já pode receber o valor do seu cartão benefício e a melhor instituição financeira para você fazer a sua solicitação está em parceria com o nosso canal, que é uma grande honra para a gente. Acesse o link na descrição e solicite o seu pagamento agora mesmo. Se tiver qualquer dúvida, assista o vídeo até o final, que no final iremos deixar um tutorial ensinando você a realizar a solicitação do seu pagamento. Não perca mais tempo, link na descrição. E os aposentados do INSS que se preparem, porque tem notícia muito boa para todos. E quando eu digo todos, são todos mesmo. Todos aposentados, pensionistas, BPC, todos vocês que recebem qualquer tipo de benefício do INSS. Mas não sou eu que vou passar essa excelente notícia para vocês, e sim o nosso correspondente Pedro, diretamente de Brasília. Com você, Pedro. Fala, meus amigos aposentados e pensionistas. Fala, Felipe, meu grande amigo. É isso mesmo. Nós estamos aqui agora direto de Brasília para passar essa grande informação para todos os aposentados e pensionistas do INSS e do Brasil inteiro. Afinal, as informações que mais estão sendo discutidas nesse momento aqui no Congresso Nacional é sem dúvidas nenhuma sobre aposentados e pensionistas e sobre esse novo valor do salário mínimo para beneficiários que foi anunciado agora pelo governo. Claro, a gente fala salário mínimo, né? Mas são todos os salários aí que vão ter aumento. O INSS anuncia uma grande novidade para você que é beneficiário, beneficiária do Instituto. Não somente o salário mínimo vai subir, mas aqui a gente usa de exemplo, né, Felipe? Quando a gente fala aí porque o salário mínimo é a base para a maioria dos beneficiários do INSS. Então, é isso que nós vamos acompanhar aqui nesse vídeo. Uma informação direta de Brasília. Quem tinha ainda porque acabou de sair essa informação? A nossa equipe está ligada aqui para passar todas as informações para o pessoal que está nos acompanhando aí de casa. Então, nós vamos lá agora já passar essa grande informação para todos vocês que acompanham as notícias aqui no nosso canal. A gente vai acompanhar hoje, pessoal, as principais informações desse salário mínimo, o novo valor do salário para aposentados que vai ter aqui. Nós vamos falar também do aumento da inflação no ano de 2022, né? Que foi por isso, devido a isso, que o salário mínimo dos aposentados vai ter aumento. Também, com esse aumento, nós vamos ter novos valores liberados para empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. Ou seja, não somente as informações do novo salário mínimo vão importar, assim como também a gente vai acompanhar quanto é que vai ficar, então, valendo os novos valores para empréstimo consignado a partir do ano de 2023. Essa é, com certeza, uma das informações mais aguardadas pelos aposentados para saber quanto cada um vai receber, quanto cada um vai ter de margem para empréstimos consignados. É isso que nós vamos começar falando agora, nesse momento. Mas, antes, eu só peço bem rápido para vocês, amigos, amigas, que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam agora mesmo, ativem o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia. Aqui a gente traz informações todos os dias para aposentados e para pensionistas do INSS. E, às vezes, também para beneficiários do Auxílio Brasil. Então, você que recebe benefício do governo federal, é importante estar inscrito aqui no nosso canal, onde a gente traz as principais notícias para todos vocês. Vamos lá, pessoal. Vai aumentar em 2023. Nós vamos acompanhar o novo valor do salário dos aposentados para o ano que vem. E você acompanha essa informação agora direto de Brasília aqui comigo, tá certo? Põe na tela aí, editor. Já vamos direto para as informações principais. Aqui o novo valor do salário dos aposentados. Vocês já estão acompanhando na tela junto comigo. Está confirmado pelo governo federal e pela Constituição. Teremos o novo valor do salário dos aposentados para o ano que vem. Entretanto, o valor deve ser menor que o previsto anteriormente. Nós vamos entender agora. O salário dos aposentados, pago mensalmente pelo INSS, é pautado no salário mínimo nacional. Sendo esse o menor valor possível a ser pago para aposentados pelo INSS. Ou seja, ninguém em 2022 pode receber menos de R$ 1.212,00, sendo beneficiário do Instituto Nacional. Entretanto, pessoal, o salário mínimo deve ser ajustado todos os anos, como dita a nossa Constituição, para equiparar-se ao aumento da inflação e manter o poder aquisitivo do brasileiro, assim como o acesso a uma vida mais digna também. Por isso, baseando-se nos novos índices de inflação previstos para esse ano de 2022, nós podemos calcular aí qual que vai ser esse novo valor do salário para aposentados e para pensionistas do INSS. Então, como eu expliquei para vocês no início, o aumento do salário para aposentados e pensionistas é baseado no aumento da inflação. Ou seja, em 2023, o salário vai ser calculado baseado na inflação de 2022. E quanto é que ficou essa inflação aqui em 2022, Felipe? Vamos acompanhar essa informação que o próprio governo já liberou para todos. Olha só, está na tela aí. Aumento da inflação em 2022. O valor previsto para a inflação afeta diretamente o valor do salário mínimo, que por sua vez é o menor valor possível do salário dos aposentados. Anteriormente, este ano, haviam previsões da inflação atingindo 7,41%, o que elevaria ainda mais o salário mínimo. Mas as novas previsões, as previsões mais recentes agora que saíram, Felipe, e enxergam um novo número, tá? Nós tivemos aí um baixo percentual de 7,41% passou para 6,41%, o que estabelece o novo valor do salário dos aposentados como sendo de R$ 1.291,26 para o ano de 2023. Vale lembrar que é muito importante aí, Felipe, aposentados, pensionistas que estão nos acompanhando nesse momento, vale lembrar que esse valor ainda não é fixo e ele pode variar até o fim do ano, tá? Até o último dia de dezembro de 2022. E o que pode acontecer? Até dezembro de 2022 pode aumentar o seu salário ou pode também acabar diminuindo. Tudo vai depender de como se mantém a inflação nesse ano de 2022. Ou seja, se a inflação subir um pouquinho mais, é sinal de que o salário dos aposentados vai também subir para cobrir essa inflação para não perder o poder de compra. E se a inflação cair, significa então que os aposentados, pensionistas, vão ter o seu salário diminuído mais um pouco também, tá certo? E agora nós vamos falar de empréstimo consignado. Uma informação também muito importante aqui. Eu peço atenção aí de todos os aposentados que já estão nos acompanhando, porque nós vamos falar dos valores que vão ser liberados para empréstimo consignado, mantendo aí esse aumento de R$ 1.291,00 o salário mínimo, tá? Com R$ 1.291,00, quanto é que você aposentado vai ter de margem para a contratação de empréstimo consignado? É isso que nós vamos acompanhar agora. Põe na tela aí, editor. Novos valores liberados para empréstimo consignado. Os empréstimos consignados para aposentados e pensionistas levam como base a margem do salário que pode ser comprometida, de modo que com o novo aumento do salário mínimo serão liberados mais valores em empréstimos consignados em 2023. É exatamente isso que eu falei. Quanto mais de salário você tem, maior é a sua margem para empréstimo consignado. Também é uma boa notícia aí para o pessoal que leva em consideração os empréstimos consignados, que fazem consignados, que já estão pagando consignados, quanto maior o seu salário, maior vai ser a sua margem para a contratação, tá ok? Felipe, essas são as últimas informações agora referente ao novo salário dos aposentados. E eu vou deixar aqui um tempinho, um espaço para o pessoal comentar aqui embaixo nos comentários o que você achou desse aumento salarial. Essa notícia aí que está todo mundo falando aqui em Brasília agora, tá? De R$1.212,00 passa então para R$1.291,00 em 2023. Teremos aí um aumento de pouco mais de R$80,00. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que você achou desse aumento salarial. R$1.291,00 é bom? Dá para fazer as compras no mercado, na farmácia? Dá para sobrar um pouquinho também? Comenta aqui para a gente saber qual que é a sua situação, o que você achou desse novo salário mínimo, que já está divulgado pelo governo federal. E vale lembrar que até dezembro pode aumentar ou até diminuir um pouquinho mais, tá ok? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Deixe a sua opinião, não esquece também de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo Boletim Informativo. Um forte abraço, um beijo aí para todos vocês que nos acompanharam. E tchau, tchau! Acessando o link na descrição você vai chegar nessa tela. Basta preencher com seu CPF e seu celular e clicar em acessar o simulador. Depois basta você aguardar alguns segundos até que está sendo analisado o seu crédito e você já recebe uma mensagem com o valor disponível. Preencher o seu nome completo, data de nascimento, sexo e a sua escolaridade. Você vai clicar em continuar, colocar o seu documento de RG ou CNH, selecionar o seu órgão emissor e, por fim, o estado onde você emitiu o seu documento. Na próxima tela você vai preencher com seu endereço, CEP, Rua, Número, Bairro, Cidade e Estado e depois você coloca os seus dados bancários, ok? Clica no botão finalizar e aguarda alguns segundos. Irá aparecer essa mensagem na tela, você clica em assinar o contrato e agora basta seguir o passo a passo, leia com atenção todas as instruções que aparecerem na sua tela.